Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Ela vem, ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trombeta de Deus E eu dançarei pelo vento Com o movimento da dor Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Ela vem, ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trombeta de Deus E eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de glória E essa nuvem é fresca sobre nós É uma nuvem que nos cura É a chequenade de Deus Que nos transforma e que nos desimpa Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória de Deus Sinto o peso da glória de Deus Yeshua, Amaxia, Jesus, o Senhor Aleluia!